E aí, tudo na paz com você? Então, nesta aula, veremos mais uma resolução de questão. Faremos um exemplo número 2. Na aula passada, vimos um exemplo sobre regra de 3, certo? Regra de 3 simples. Continuaremos com regra de 3 simples, seguindo aqueles passos básicos que eu já lhe passei. Se não assistiu ainda a aula, volte no meu canal, vá e assista a aula, onde eu resolvo o exemplo número 1. Desde já, peço-lhe que, se ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se, que constantemente estarei postando mais vídeos. E sempre que eu postar, você vai ficar sabendo. Tranquilo? Então, vamos à aula! Então, vamos começar a resolver um exemplo 2. Antes disso, faço questão de revisar com você os passos básicos que eu já lhe falei. Regra de 3. Quais são os passos básicos? Siga os passos básicos sempre. Principalmente, questão de concurso, para você não perder. Questão por erros bestas. Aqui, passo 1. Organize os dados. Os dados do problema. Passo 2. Faça as comparações, para saber se as organizações são diretamente ou inversamente proporcionais. Depois disso, calcule atenciosamente, com cuidado. Analise os resultados. Você precisa, é essencial você fazer essa análise no final, para saber justamente se você errou alguma coisa. Beleza sim? Então, vamos para o exemplo 2. 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantos caminhões iguais a esse seriam necessários? Primeiro, foi o que eu falei, organizar os dados. Organizando os dados, eu tenho. Primeiro dado aqui, ó. É, quantidade de areia, certo? Que eu vou colocar aqui como areia. E o segundo dado que eu tenho, ó. É, quantidade de caminhões. Beleza? Os dois dados do problema são esses. Aí, ele diz o seguinte, ó. A questão. 3 caminhões carregam quanto? Carregam, conseguem transportar 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600, ó. 1.600 metros cúbicos de areia. A pergunta é, quantos caminhões serão necessários? Aí, eu digo aqui, ó. Vou usar a variável X. Quantos caminhões são necessários para transportar esta quantidade de areia? Sabendo estes outros dois dados. Então, a pergunta é bem clara, né? Primeiro, passo 1, que é organizar os dados. A gente já organizou. Passo 2, faça as comparações. Vou comparar esta grandeza aqui com esta aqui. Perceba. Aí, tem aquela história da setinha, né? Vou colocar a setinha, por exemplo. Vou convencionar aqui, ó. A setinha para cima. Convencionar aqui, por exemplo. A setinha para cima. Aí, eu vou comparar. Quantidade de areia carregada com quantidade de caminhões. Se eu tiver mais caminhões, eu vou carregar mais ou menos areia. Ou seja, se esta grandeza aumentar, esta aumenta ou diminui? Aumenta. Se eu tiver mais caminhões, carregarei, evidentemente, mais areia. Então, ó. Se eu coloquei aqui para cima e esta se relaciona de maneira direta com esta, coloco também para cima. Essa setinha aqui só está se vindo, basicamente, para eu me orientar. Saber que esta grandeza e esta se relacionam de maneira direta. Se fossem, se se relacionassem de maneira inversa, por exemplo. Se eu coloquei aqui a setinha para cima. Aqui, eu colocaria para onde? Para baixo. Certo? É só uma convenção para você se orientar. Tranquilo? Então, ó. Fiz a comparação. Passo 2. Agora, eu vou fazer o quê? Os cálculos. Vou pegar aqui, ó. Eu tenho 200 sobre quanto? 1.600. Vai ser igual, ó. Percebe o seguinte. A relação aqui das grandezas que a gente achou não foi direta. Então, se foi direta, eu coloco do jeito que está aqui. Ó. 3 sobre x. 200 sobre 1.600 vai ser igual a quanto? 3 sobre x. Só revisando. Se essas grandezas fossem inversas, Quando eu viesse aqui para resolver, o que é que ia acontecer? Uma delas eu tinha que mudar, né? Evidenciando que elas são inversamente proporcionais. De qualquer sorte, vamos continuar com a resolução. Chegando aqui, ó. Sabe-se o seguinte. Quando você tem esse tipo de igualdade aqui, o que é que você faz para resolver? Como eu tenho igualdade de frações, né? Eu multiplico 1.5 pelos extremos. Ou seja, 200 vezes x. Ó. 200 vezes... Ponto 1 aqui, indicando multiplicação. x, que é a variável que eu quero encontrar. É igual a 1.600 vezes 3. 1.600 vezes 3. Então, montei a equaçãozinha aqui, ó. Se eu quero encontrar o valor de x, vou ter que isolá-lo. Deixá-lo sozinho de um lado da equação. Então, se o 200 está multiplicando aqui, ó. Eu quero deixar o x sozinho. O 200 vai passar para lá o quê? Dividindo. Então, 1.600 vezes 3, dividido por quanto? Por 200. Perceba aqui, então, ó. Que a gente chegou ao valor de x. Olha a continha aqui, ó. Eu tenho x é igual a 1.600 vezes 3, dividido por 200. Perceba, novamente. Tenha bastante calma quando pegar uma continha com um must aqui para fazer. Certo? Tem algumas maneiras de você fazer simplificações. Mas, se você não tem o hábito de fazer simplificações, treine ou, no caso, faça as contas. Certo? Faça todas as contas. Fazendo simplificações, ó. Eu tenho 00 aqui em cima, 00 aqui embaixo. Eu posso cortar esses dois zeros, ó. Simplifiquei o zero do numerador, os dois zeros do numerador, pelos dois zeros do denominador. É como se eu dividisse o numerador por 100 e dividisse o denominador também por 100. Não iria afetar o resultado aqui. Aí, agora, eu teria, ó. Percebe? 16 vezes 3 sobre 2. Aqui, novamente, eu posso fazer uma simplificação, ó. Na vertical aqui. 16 dividido por 2 dá quanto? Dá 8. Ou seja, dividir 16 por 2 e dividir aqui embaixo por 2 para eliminar o denominador. Então, fazendo isso, ó. Dividindo em cima e embaixo por 2. Vou ficar com 8 vezes 3 sobre 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, não precisará nem colocar. De qualquer forma, 8 vezes 3 dá 24. Perceba novamente. Vou voltar aqui, ó. Eu simplifiquei. Quando você tiver uma igualdade de frações, ou, por exemplo, no caso original aqui, ó. Você pode simplificar? Pode. Mas você só pode simplificar na vertical aqui ou na horizontal. Nunca simplifique assim na diagonal. Tranquilo? E o que é simplificar? Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Eu dividi tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número. Aqui, novamente, ó. Dividi tanto em cima quanto embaixo por 2. Fazendo essas simplificações, ó. Eu acabei com uma multiplicação simples. 8 vezes 3 dá 24. Se eu fosse fazer, como eu falei a você. Se você não tivesse o hábito de fazer simplificações. Fazer essa multiplicação, ó. 1600 vezes 3, depois dividir por 200. Seria uma conta árdua, ó. Certo? Numa prova de concurso, eu aconselho você a tentar sempre visualizar essas simplificações. Lembrando que não pode fazer simplificação na diagonal. Beleza? Vamos analisar, como último passo, analisar os resultados, ó. Eu tenho aqui, ó, 24 caminhões. Perceba. O valor de x aqui foi quanto? 24. Ó. Eu tinha 200 metros cúbicos de areia. Eu precisava de quanto? 3 caminhões. Agora, a quantidade de areia aumentou. 1600 metros cúbicos de areia que eu tenho que carregar. A quantidade de caminhão também aumentou. Isso é lógico. Beleza? Então, analisando aqui o resultado, eu vejo que o resultado tem lógica. Então, posso até afirmar que o meu cálculo está certo. Beleza? Tranquilo? Então, a ideia que eu queria lhe passar era essa. Espero tê-la ajudado. Se não se inscreveu, se inscreva no meu canal aqui no YouTube. Estarei constantemente postando mais vídeos. Deixe o seu comentário. O seu comentário é importante. Beleza? Um forte abraço e... Até a próxima. Tchau.